Olá pessoal, Rodrigo Barbati com você no Minuto SERS para uma dica importante de arquivologia. Você que vai para o TRE, fique de olho no nosso tema. Protocolo sempre cai em prova. O setor é responsável pelo controle dos documentos da organização, recepcionar os documentos, identificar os conteúdos, classificá-los, registrar e autuar o documento para que ele possa circular dentro da organização, fazer o processo de movimentação ou tramitação desse documento e controlar até a sua chegada. Esse é o famoso protocolo trabalhando e suas atividades caem com frequência em prova. Fique de olho nesse tema, não há prova dos TREs sem o famoso protocolo e muito cuidado com dois conceitos. movimentação e tramitação são diferentes. Tramitar o documento significa que ele vai passar por vários lugares da organização e a movimentação ele vai direto para o destinatário. Então fique de olho nesse tema, cuidado com esse conteúdo, bons estudos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho